Essa pescoça de vantagem, sempre se atirando para dentro, pegado de canhota, livrou um corbenteiro, desenhado para o faro, tomou a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para eleito, uma boa direção de M. Almeida, depois desenhado, Evasão, Carpaccio, Power on, George Sweet, Mastroen e Troiro, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciando a vitória para sete eleito.